Vossa Excelência citou também aí a Lava Jato. Na Comissão de Administração Pública tem também um convite para que a Vossa Excelência vá lá. O convite é para que se discuta, por exemplo, como que o Ministério Público está pensando em utilizar o 2,5 bilhões que Dalanhol queria colocar na Lava Jato do Paraná para fazer politicagem. Bem porque, nas universidades federais, o corte agora foi 2,5 bilhões. Esse recurso cairia muito bem nas universidades públicas brasileiras ao invés de ficar na mão do Dalanhol como se ele fosse uma autoridade para colocar recursos sem que o Congresso Nacional os defina. Então, pergunto para Vossa Excelência. Vossa Excelência vai na Comissão de Administração Pública discutir a Lava Jato para a gente saber o que aconteceu nessa Lava Jato, quais as relações que isso tem com os Estados Unidos, o que isso tem a ver com a Petrobras. São também denúncias que nós fazemos e que até hoje Vossa Excelência não se dignou a responder.